Aqui vai a nossa gratidão a todo o povo capixava Pela maneira carinhosa que tem recebido os galãs da canção Nando e Nandinho e Olaíro de Paula Entre poucos versos que por nós cantados Quero homenagear este lindo estado Principais cidades, vilas e povados Do bom interior sempre é lembrado Estado pequeno mas cheio de encanto Estado querido do Espírito Santo Tem muitas cidades também na história Sua capital é a grande vitória Principais cidades, vou dizer primeiro Alegre, Colatina, Viana, Cachoeiro Faço, Iconha, Jerônimo, Monteiro Iuna, Castelo, Muqui, Muniz, Freire Afonso, Cláudio, Aracu, Esparaju Conceição do Castelo e Ibirassu Bancas, Itarana e Itaguaçu São José do Calçado e Ibirassu Muitos mais cidades, vou dizer aqui Presidente, presidente Guedes de Maratais E uma nova Almeida e Mucurici São Mateus, Linhares e Guarapari São José das Torres e Recoporanga Nova Benécia também, Centro-Holândia Conceição da Barra, Pinheiro e Campinho Alfredo, Chaves, Domingos, Martins Artilho, Vivágua e São Gabriel Boa Esperança, Fundão, Peguiá Santa Leopoldina, Tereza e Montanha Barra de São Francisco e Apiacá Agora, amigos, terminando eu digo Pra compor aqui o Estado não consigo Quem não conhece passe lá pra ver Pra suas belezas poderem conhecer